Não estou conseguindo segurar a Malvina, ela está muito forte. Vai ter que trocar o bridão. Tem isso, né? Tem isso. Ela acessa, tem a Mama U na frente do estado. Eu comecei a segurar. Eu comecei a segurar. Aí... Não tem noção do tamanho. Tem um cavalo todinho lá que parece uma casa. Ele está falando muito, ó, de joelho. Vai falar e depois lembra que é facada. Fica achando que é aquele de lá, o outro, o obstáculo lá, o Verde. As meninas também acham que era aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Semana que vem vem na Paulista. Sábado. Olha a pista dele aí, que morra. Muitas dias da viagem, na época. Cinco horas da tarde, viajar meia-tua. Os espaços anzarem espectros sem faltas dentro do tempo, apertado ao desempaque imediato. Fizeram um treino para todo mundo, até os 40 para sentar no treino, até os 40 para sentar no treino. O exército foi um treino para os 40 para sentar no treino, até os 40 para sentar no treino. Obrigado.